Escala de Ré menor, nós vamos ter o Si bemol com acidente fixo, né? E o Dô sustenido, que é o sétimo grau alterado. Nós estamos fazendo na forma harmônica. Vamos lá? Agora o arpejo fundamental, que é a primeira nota da escala, né? A terceira, a quinta e a oitava. E depois nós repetimos, uma oitava assim. Agora o acorde de Ré menor.